Escuta aí, beleza? Olha o tempo, hein? Tá ouvindo aí? Vem, meu Deus! Pode eu mandar você cantar secando, tá? Um, dois, três, vai! Canta! Tô ligando pra você Que o orelhão aqui da rua Vai pedir para o senhor Que é minha direita rua Você tem muito valor Pepe Moreno, por favor Conta o bojo da sua Foi no centro de São Paulo Vim, perdido, meu irmão Eu só tenho nove anos Quero ir contra minha mãe Perdi tudo que eu tinha Sou cantador de maldinha Ferro, velho e papelão Vem por aí, eu já me gostei Você vai me ajudar Eu tô gostando Oi!